Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa mais descontraída. Eu vou imaginar como seriam as fusões dos stents. Esse vídeo foi inspirado no comentário aqui do Atos. Então eu vou imaginar como seria misturar as habilidades de alguns stents. Então, vamos lá! A primeira fusão que eu pensei foi entre o Killer Queen e o King Crimson. Ambos são stents de curto alcance, ambos dependem de um ataque direto pra matar o alvo, ambos possuem uma habilidade secundária, ambos são stents de vilões que querem se esconder e um tem o nome de rainha e o outro de rei. Então eu acho que é bem válido. O Killer Queen tem o poder de transformar qualquer coisa que ele toca em uma bomba. Já o King Crimson tem o poder de apagar o tempo. Ele basicamente faz com que as pessoas fiquem sem noção do que aconteceu por 10 segundos e nesses 10 segundos apenas ele tem noção do que tá acontecendo. E nisso aí ele pode se reposicionar melhor pra pegar sua vítima desprevenida. Agora imagina a fusão desses dois. Você vai lutar contra esse stand e então se encontra desorientado e logo em seguida sente um toque e explode. Se o Kira ou o Diávolo tivessem esse stand, a parte 4 e a parte 5 iriam ter sido bem mais rápidos e sombrias. Eu não consegui pensar em um nome pra essa habilidade porque tanto o Killer King quanto o Crimson Queen ficam bons. Então vocês escolhem. Como bônus eu ainda pensei em uma mistura do Sheer Heart Attack com o Epitaph. O Sheer Heart Attack é uma bomba praticamente indestrutível que é ativada com o calor. Já o Epitaph é uma habilidade que permite que o Diávolo veja o futuro. Unindo as duas você poderia fazer o usuário plantar a bomba em qualquer pessoa que ele veja com o Epitaph. Que se tornaria o alvo dessa bomba e ela ia ficar perseguindo ele. A única forma de derrotar seria fugindo. O nome dessa habilidade ia ser Sheer Epitaph. A segunda fusão pode surpreender a muitos por ser de dois stands bem ruins. Eu pensei em fundir o Talking Head com o Ship Trick. O Talking Head é um stand que fica na língua da pessoa e faz com que ela tenha que mentir. Já o Ship Trick é um stand que se liga as costas da vítima e faz de tudo pra que outra pessoa olhe pra ele. Caso isso aconteça ele mata a pessoa e passa pra quem olhou. A parte ruim dessa habilidade é que o usuário original foi a sua primeira vítima. Agora imagina se o Ship Trick fosse um stand que quando colocado em alguém ainda pode fazer a pessoa mentir. Qualquer um que disser não olhe pras minhas costas vai acabar falando olhe pras minhas costas e aí ele vai morrer. Se ele não atingisse o próprio usuário ele ia virar um stand bem OP. O nome dessa habilidade poderia ser Talking Trick. A terceira fusão seria entre o The Hand e o Cream. Ambos são stands que podem apagar as coisas. O Cream se torna um Void intangível que destrói tudo o que toca, sendo impossível de ser detectado e que tem como única desvantagem não permitir que o usuário veja pra onde ele tá indo, fazendo ele ter que botar o seu rosto pra fora e espionar o que tá acontecendo. Já o The Hand é um stand que pode apagar tudo com a sua mão, inclusive o espaço. Quando ele faz isso o universo se comprime pra poder preencher o espaço que já não existe mais, permitindo que o usuário traga objetos e pessoas pra perto de si ou então se movimente mais rapidamente. Se você junta essas duas habilidades, você basicamente cria um Void intangível que apaga tudo à sua volta, incluindo o espaço. Ele ia ser basicamente um buraco negro que pode destruir o planeta se ele quiser. A quarta fusão seria entre o Green Green Grass of Home e o Beach Boy. Esse aqui é por especulação mesmo porque eles não tem nada a ver um com o outro. O Green Green Grass of Home é um stand que tem o poder de encolher tudo que se aproxima dele. Na verdade, quanto mais perto você chega dele, menor você fica e pra voltar ao seu tamanho normal você tem que se distanciar. É um stand absurdamente bom pra defesa, mas que é orientado só pra isso. Já o Beach Boy é uma vara de pesca que pode entrar em qualquer superfície e fisgar um alvo, podendo atingir órgãos vitais ou então trazê-los mais pra perto. Se você junta eles, você tem um stand que pode simplesmente fisgar um alvo e diminui-lo até ele deixar de existir. Se isso não é assustador, eu não sei o que é. O nome dessa habilidade obviamente ia ser Green Boy e serve tanto pro bebê verde quanto pro peste. A quinta fusão também é bem interessante, é o Harvest com o Sex Pistols. Ambos são stands colônias. O Harvest é um conjunto de mais ou menos 500 pequenos stands que podem se espalhar por uma área gigantesca e cumprir pequenas tarefas. Já o Sex Pistols é um conjunto de 6 stands que tem o poder de redirecionar as balas que são atiradas pelo mista. Juntando eles, você teria mais ou menos 500 micro stands capazes de cobrir uma área gigantesca e redirecionar múltiplos tiros. Imagina o usuário com uma metralhadora ou então redirecionando uma bala por quilômetros de distância. Ia ficar pouco a pé, né? O nome dessa habilidade ia ser Harvest Pistols. A sexta fusão é o Hierophantogreen com o Emperor. E eu sei que vocês devem estar achando meio nada a ver, mas vocês já vão entender. O Hierophantogreen tem o poder de se desfazer em cordas e atirar projéteis de energia em formato de esmeraldas em um ataque que ele chama de Emerald Splash. Já o Emperor é um stand em formato de arma que atira balas teleguiadas que atingem qualquer alvo mudando a sua trajetória ao bel prazer. Juntando as duas, finalmente ninguém ia poder defletir o Emerald Splash, que ia funcionar de forma sincronizada e teleguiada. O nome da habilidade seria Green Emperor. A sexta fusão seria o Dog Style com o Stone Free. Os dois tem o poder de transformar o corpo em cordas, mas de formas diferentes. A habilidade do Dog Style é descascar o seu corpo como se fosse uma maçã e se transformar em uma corda, mas não é muito orientado pro combate. Já a habilidade do Stone Free é fazer a sua usuária poder se transformar em cordas, mas ela tem um limite pra isso que fará ela morrer caso seja ultrapassada. Juntando os dois, você elimina a fraqueza de ambos. O Dog Style ia poder ter uma versão física porradeira, e o Stone Free ia poder fazer o seu usuário se transformar 100% em cordas. O nome da habilidade seria Dog Free. A sétima fusão seria o Cat the Rainbow com o Weather Report. Os dois tem stands relacionados ao clima e principalmente à chuva. O Cat the Rainbow tem o poder de manipular a chuva, podendo parar os pingos de chuva pra se locomover ou refletir ataques, deixá-los no formato de lâminas e até se fundir com a chuva. Mas ele tem a desvantagem de só funcionar quando tá chovendo. Já o Weather Report tem o poder de controlar o clima de maneira geral, podendo ir desde fazer chover sapos venenosos até abrir um buraco na camada de ozônia. O Weather Report já é um dos stands mais fortes da franquia, mas se ele tivesse o poder de, além de tudo, remodelar a chuva, ele definitivamente ia estar no top 5 da série. O nome dessa fusão ia ser Cat the Weather. A oitava fusão é o Hermity Purple com o Moody Blues. Ambos são stands excepcionais no que se diz respeito a obter informações. O Hermity Purple permite que o usuário manifeste qualquer informação. Ele pode tirar fotos de pessoas em lugares específicos com uma câmera, mostrar locais com uma televisão e até fazer um mapa com poeira. Já o Moody Blues permite reencenar as ações de uma pessoa em um determinado local. A fusão de ambos criaria um stand capaz de materializar informações independente do tempo, conseguindo visualizar coisas que já aconteceram há anos atrás e também tendo uma forma humanoide que conduz Ramon. O nome desse stand ia ser Purple Blues. A nona fusão seria o Metallica com o Justice. Eles não são muito parecidos, mas combinariam muito. O Metallica tem o poder de controlar o ferro. A sua habilidade mais utilizada é usar o ferro do sangue para criar objetos afiados que dilaceram a pessoa de dentro para fora. Já o Justice é uma neblina que caso veja uma vítima com um ferimento, pode criar um buraco nessa ferida e controlar essa parte do corpo. Podendo controlar múltiplos alvos ao mesmo tempo. Agora imagina usar o Metallica para criar diversos ferimentos em partes específicas do corpo e então usar o Justice para controlar as vítimas. Ia ser uma coisa absurdamente assustadora e o nome dessa habilidade ia ser Metallica Justice. A décima e última fusão que eu vou trazer aqui para vocês é o D4Seal of Train com o Wonder of You. Ambos são stands poderosíssimos que são basicamente o oposto um do outro. O D4Seal formam uma dimensão que redireciona todo o azar aplicado a ele para outros lugares do mundo. Já o Wonder of You controla a calamidade, pegando o azar e redirecionando para quem está o perseguindo. A fusão dos dois ia criar um stand que tem a capacidade de controlar completamente o destino, podendo selecionar múltiplos alvos para serem atingidos pelo azar e sendo imbatível, porque não ia permitir que ninguém se aproximasse. Por exemplo, ele podia fazer um tsunami atingir o Brasil só porque sim. O nome dessa habilidade seria The Wonder of Love. E bom, esse foi o vídeo de hoje, bem simples só para dar uma descontraída mesmo, né? E bom, eu não sei se eu vou fazer isso aqui ser uma série ou se vai ser uma coisa de um vídeo só, vai depender do sucesso que ele fizer. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve e comenta aqui qual seria a sua fusão perfeita. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.